emissoras do rádio. O nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. TVC Agora. Olá, muito bom dia. O TVC Agora desta quinta-feira, 7 de dezembro, está no ar ao vivo pela sua TVC HD Canal 13.1 e ao vivo também pelo Facebook. Isso mesmo, nossas lives já estão acontecendo por lá na nossa página JP News MS e também Cultura TVC. Ou seja, você que está chegando agora, pode entrar aí no Facebook, curtir, comentar, compartilhar à vontade, à verdade, à vontade. Hoje é quinta-feira, tem muita coisa para acontecer. Aqui nos estúdios, estou sozinha. Mas Israel Espíndola está fazendo jus ao nosso quadro TVC Empresa, que acontece hoje. E onde será que está Israel Espíndola? Onde será? O que vive? O que tem de surpresa para nós nesta quinta-feira? Hoje, Israel Espíndola? Nossa, como ele está elegante, gente. Olha isso. Sentado, bem pleno, né? Estou vendo esse fundo dele aqui, bem rústico. Olha essa imagem. Israel Espíndola, conta a você onde você está, meu amigo. Muito bom dia. Não me chamo mais Israel Espíndola. Sou Vitor Coleone, o poderoso chefão. É dessa mesa que, a partir de agora, irei comandar todo o TVC agora. Inclusive, a senhora Dona Mari. Ande na linha, porque a senhora pode sentar aqui. E, ó, aqui o bicho pega. Dá uma olhada nisso aqui, Mari Verdun. Que coisa fantástica. Olha o tamanho dessa mesa. Sabe onde estou? Na Avenida Clodoaldo Garcia, Mademinas. Aqui, tudo de madeira. Essa mesa, inclusive, pelo tamanho da minha família, eu iria comprar, mas já está vendida. Mas por quê? Porque aqui está acontecendo o feirão. Tudo 50%. Entende tudo mesmo, hein? Tem aqui esses enfeites para você pôr aí na perda churrasqueira, porta-copos, tem esse balcão. Não é madeirite, não. É madeira de verdade. Dá uma olhada nisso aqui. Muito bem acabado. Muito bem feito. A Mademinas, essa é a nossa parceira, né? De sempre oferecendo produtos de qualidade. E por falar em família, adivinha para quem? Adivinha para quem? Isso. Para o pequeno John. Já pensou? Gente, na Mademinas tem muitas coisas. Pode ir indo aí, seu Ricardinho. Olha esse jogo aqui para a sua varanda. Fantástico. E o acabamento é esse mesmo, tá? Não é que está velho, não. O acabamento é esse aqui, ó. Você pode passar a mão. É rústico. É muito bem acabado. É um trabalho impecável que a Mademinas tem. Tem isso aqui também. De repente, o seu jardim é grande. Essa cadeira aqui de balanço, para você contemplar o seu jardim, no fim de tarde, depois daquele dia exaustivo, não é mesmo? Porque trabalhar nesse ritmo do ano, estressa. Aí você chega no seu jardim e fala, eu preciso de um time. Ou então, esse jogo de mesas aqui, que você encontra para você colocar aí, perto da sua churrasqueira. Ó, madeira pura, feirão, com 40% de desconto, apenas R$ 5.399, R$ 10,622. Já pensou? R$ 5.399. Para quem conhece, sabe que madeira, está barato. Vem comigo, porque tem muita coisa aqui, que você pode montar na sua casa e colocar. Esse aparador, fica fantástico na sala. Gente, fantástico mesmo. Você pode pôr um espelho aqui, e aí esse aparador vai ficar na sua sala aí, decorando. E é muito bonito, esse rústico, esse material rústico. Ó, Mademinas, na Avenida Clodoaldo Garcia. Cadeira, para você descansar, também, muito confortável, essa poltrona. Gente, eu estou aqui, nossa, não sei o que falar. Dá uma olhada, lá naquele fundo ali, Ali é a minha área, de trabalho, tá vendo? Churrasqueira, barzinho, poltronas, para você receber os seus amigos, fazer aquele churrasquinho e esperar. Ali, é o que eu gosto, Dona Mari Verdão? Ali é o meu ambiente, o meu habitat natural. Daqui a pouco, eu vou, inclusive, falar com o Vilmar, sobre o preço daquilo ali, que eu quero levar para a minha casa. E para falar, Vilmar, ele está aqui. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os amigos, telespectadores. É com muita alegria, mais uma vez, é com muita alegria. Quero falar para vocês, o nosso feirão 2023, e já é a nona edição. Hoje estamos na nona. Palmeiras Duodeca Duo Campeão. Rapaz, inclusive, já veio. Essa cor aqui não é... Não é por acaso. Não é por acaso. É porque o rapaz aqui é palmeirense, está quase perdendo a voz. Enfim, neste clima de campeão brasileiro, quem ganha são os clientes Mademinas. Cliente Mademinas. Esse ano, você vai encontrar aqui, oferta de verdade. É preço para queima de estoque. Preço para queima de estoque. Para você ter uma ideia, tem produtos que estão mais barato do que o ano passado. E por quê? Porque nós produzimos. Muita coisa que nós produzimos, nós conseguimos reduzir o preço. Vou mostrar aqui para vocês, o nosso carro-chefe, que são essas cadeiras. Essa primeira cadeira, o valor dela é R$ 199,90. Está por R$ 99,90. 50% de desconto. Essa segunda cadeira, o valor dela é R$ 350,00. Ela está por R$ 210,00. É uma cadeira de madeira maciça, madeira de demolição. Cadeira mineira, 50% de desconto. Também R$ 190,00. Tem cadeira de R$ 180,00. E aquela banqueta alta, que é para você levar para a beira da churrasqueira, no seu balcão, ela é R$ 250,00. Está por R$ 150,00. Então, existem várias opções para você embelezar a sua casa e ter produtos de qualidade. Porque o móvel de madeira é o seguinte, é para toda a vida. E outra, tem também a reforma. Você lixou, envernizou, está novo. E se precisar de reforma também, nós temos um setor só para isso. Então, além de você comprar o produto, você tem a manutenção que você precisar aqui na Made Minas. Essa é a terceira vez que venho aqui, Vilmar. E toda vez que eu venho aqui, eu fico maravilhado com os móveis, banqueta, mesa, cadeira, como eu falei, o aparador ali para a sala, pela questão da qualidade e do acabamento. Porque vocês têm esse cuidado. Não é pegar madeira, serrar e pronto, não. Porque muitas fazem. Tenham um cuidado no acabamento. O nosso acabamento é todo feito com um produto de primeira qualidade. O melhor que tem no mercado, em verniz, é selador de fundo, lixado, duas vezes, passado o fundo. Então, o resultado final é isso que vocês estão vendo. Ricardo, mostra aquela mesa ali. Ô, Mari, você sabe que a minha família cresceu, então estou de olho nessas mesas compridas, né? Só que essa aqui já está vendida. Olha, por favor, Vilmar, explica para nós essa mesa. Que linda que ela é. Essa é a famosa mesa cascata. Ela é feita de uma tora de madeira, serrada manualmente com motosserra. Então, a mesma madeira, desde o pé até lá, o final é a mesma árvore, tá? E de outro lado, a gente adapta um pé de ferro. Se a pessoa não quiser pé de ferro e quiser colocar direto na parede, embutido, também pode. Então, é assim, é um produto exclusivo. Nós temos poucas unidades e que você encontra aqui, aproveita, porque está na promoção também. É preço de custo, pessoal. Se você for ver um produto desse numa loja especializada, é de R$ 20 mil para lá, tá? E o nosso está menos da metade do preço ali, ó. Preço de custo, ok? A Mademinas atende todo tipo de cliente. De repente, você fala, nossa, mas é muito caro. Calma. Aqui tem mesas para tudo preço e a qualidade é a mesma. Vamos falar... Bom, a gente falou da promoção e por falar em promoção, tem sorteio. Tem sorteio. E voltando que você falou de mesa, eu tenho a partir de R$ 599, mesa maciça a partir de 1,5m de R$ 599. Então, tem para vários públicos e várias pessoas que quiserem. Eu quero uma mesa menor, uma maior, de um valor X. Nós temos de todos os tipos aqui, tá? E hoje nós vamos sortear aí para o pessoal uma cadeira poltrona, né? Com uma petisqueira. Então, para você passar o final de semana aí, tranquilo, sentado e apreciando o seu churrasquinho na petisqueira, esse vai ser o nosso sorteio de hoje. E quem quiser participar, é só chamar no nosso Telezap. Opa! Segura a emoção. Você que está nos acompanhando. Ô, diretor, põe o GC aqui na tela com o número do nosso WhatsApp aqui da Mademinas. É o Televendas da Mademinas. É isso mesmo. Vamos lá. Já está na tela o telefone. Pode falar para nós. O Telezap, tanto fixo como o nosso WhatsApp, é o 3524-1422, Israel. 3524-1422. E para você concorrer, simples, basta mandar a mensagem. TVC Agora, eu quero. TVC Agora, eu quero. Porque no final do programa, nós iremos sortear aí essa poltrona de madeira, filhão. E essa petisqueira aqui, meu amigo. Dá uma olhada. Já pensou? Faz toda a diferença. Você receber os seus amigos e servir aí uma azeitona, uma calabresa, um queijinho provolone. Está ali coisa, coisa e tal. O salamito ali, destampando ali numa petisqueira da Mademinas. Já pensou? E o Mar? Telefone novamente. Telezap 3524-1422. Eu quero só finalizar. Vamos lá, vamos lá. Mostrar para vocês aqui. Aqui é o ar-condicionado. Aqui sim. Ah, delícia, hein? Algumas coisas diferentes que a gente tem para que você possa presentear aquela pessoa especial no final do ano. Produtos esmaltados, bule, chaleira, xícara, tá? Duplamente esmaltado, produto de qualidade, você tem aqui para presentear. E está na moda esses bule retro, vintage, né? Então, olha só para você, minha amiga. Na sua cozinha fica fantástico também aí esse bule, essas xícaras aí. E aqui na Mademinas você encontra. Vamos mostrar aqui desse outro lado aqui, Ricardinho. Pode falar para nós aí, viu, Mar? Olha só, porta-temperos, tá? Quer presentear aquele churrasqueiro? Olha aqui, ó. Também, produto de churrasco. Tábua, tábua com... Aqui dentro vem uma forma, né? Cai aqui dentro a carne, tem a forma. Então tem outros modelos. E também, uma outra coisa, é panelas de ferro. Vamos ali para aquela sala. Vamos, vamos aproveitar que nós estamos aqui para mostrar todo aqui o showroom da Mademinas que você pode vir aqui na Avenida Clodoaldo Garcia conferir de perto. Olha só, linha de ferro. Linha de ferro com preço super especial. Tudo com 30% de desconto. Essas coisas para presente que eu acabei de falar para vocês. Já pensou um arroz carreteiro nessa panela aqui, meu amigo? Faz toda a diferença. É, eu vi o Marta, mas é que o pai conhece, meu jovem. O pai conhece. Vem para cá, senta aí, senta aqui, por favor. Vem aqui, Ricardinho. É, dona Mari Verdam, às vezes a vida é assim. Tomar um ar-condicionado aqui com o meu amigo. Olha que elegância esse sofá e essa poltrona. Esse é um sofá mineiro e, inclusive, o estofado dele é de primeira qualidade. É um tecido impermeável, lavável. Então, você pode colocar lá na sua casa ou na sua área gourmet, na sua varanda, embaixo do seu pergolado, onde quiser, um produto lindo, de qualidade e um ótimo acabamento, Israel. Muito bem, nosso tempo está encerrando. Eu vou ficando por aqui na Mademinas, mas você pode participar do sorteio. Basta mandar a mensagem TVC Agora Eu Quero para este telefone que está aqui no seu visor, porque no final do programa tem uma poltrona e uma petisqueira. Viu, Mar? Feliz Natal. Bons negócios para você. Obrigado, quero agradecer a presença de vocês. Eu aguardo vocês aqui todo mês de dezembro, o nosso nono feirão da Mademinas na Clodoaldo Garcia, número 2412, nosso Telezap 35241422. É com você, querida Mari. Tá certo, Israel Espíndola. Muito obrigada. Um beijo aí para toda a equipe da Mademinas, para o Vilmar. Já estive nessa loja maravilhosa. Gente, tem coisa para a casa toda. Tem para o jardim, tem para a cozinha, tem para a sala, entendeu? Tem para a sua área de lazer, aquela churrasqueira que o Israel já estava ali, ó, de olho. Tem para a casa inteira. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada, né? Porque lá está toda a equipe, até lá no fundo da Mademinas, né? Montando já todas as vendas, mesas, tudo, 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 tudo você encontra lá. Lembrando que Mademinas é do Grupo Mad, então você pode conhecer essa família aí, que é muito grande. Ó, beijo para todos vocês. E, ó, tem sorteio. Vocês viram que tem uma poltrona para vocês e uma petisqueira. Ei, Israel, olha, eu queria os dois, mas o que eu queria mesmo era aquela petisqueira. Eu não posso ganhar, mas você que está aí nos acompanhando pela live, pela TVC, pode. O Zap já está aqui, é 3524-1422. Você pode ligar lá, né, para conhecer a loja, mas para concorrer a esses prêmios, né, essa poltrona e também essa petisqueira pelo Zap. Então já salva aí no seu telefone, coloca a hashtag TVC eu quero e já manda para lá, porque, olha, é um presente e tanto de Natal, viu, meus amigos? Dezembrou e a Mademina já está entregando tudo aí neste mês de dezembro. E, ó, muita coisa para acontecer, então vamos aos destaques, né, do programa de hoje. Nós vamos conhecer uma menina de 10 anos que é promessa do esporte na modalidade jiu-jitsu. Quem chega com o seu destaque agora é ele, o nosso repórter Emerson Willian. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. A Secretaria Municipal de Saúde está preparando o mutirão que pretende desafogar a fila de exames clínicos laboratoriais. Já, já você acompanha mais detalhes. Tá certo, Emerson, muito obrigada. E atenção, contribuintes, devem se atentar para os prazos de pagamento e pedido de isenção, viu? Ana Cristina Santos chega agora com mais informações. Olá, para você que acompanha o TVC agora, já, já a gente vai falar sobre esse presépio gigante montado no bairro Vila Viana, aqui em Três Lagoas. Já, já todos os detalhes. Tá certo, Ana, muito obrigada. E olha só, gente, setor policial, fogo no parquinho. Pois é, melhor dizendo, no portão. Alfredo Neto, meu amigo, qual é o destaque para hoje? Olá, Israel. Daqui a pouco queremos trazer atualizações daquele acidente envolvendo um ônibus de Traslagoas no interior paulista. E ainda vamos falar de um homem que era investigado por violência doméstica e está sendo acusada agora pela Polícia Civil de Água Clara de cometer agiotagem. Daqui a pouco, todos os detalhes. Obrigada, Alfredo. Olha, gente, tudo isso e muito mais aqui no TVC Agora de hoje, desta quinta-feira. E não para por aí, tá? Ainda temos entrevista com a galera da Honda Moto 3. Você vai conhecer a moto, meu amigo, que você vai levar para a sua casa participando do nosso reality show mais esperado, que é o esta Honda é minha. Minha não, mas será sua. Daqui a pouquinho, a turma da Honda Moto 3 estará aqui em nossos estúdios. A gente vai bater um papo, porque, olha, são anos, anos e anos aí de parceria com o nosso reality. E com tudo que a gente faz, a gente lembra de Honda Moto 3. E, gente, muitos prêmios, né? Você viu? Você viu que tem prêmio lá da Mademinas? Tem essa Honda é minha que está chegando. Então, fica aqui com a gente. Que tem também, hoje, você vai conhecer, você vai, na verdade, conferir o melhor investimento da sua vida. Hoje, na casa sua, recebo Valéria Marim, que vai estar aqui contando para você o melhor investimento da sua vida. E, olha, você vai ficar assim, gente, que investimento é esse? Quero saber. Mas, daqui a pouquinho, eu conto. Não sai daí, não. Vou tomar uma água e já volto com a previsão do tempo. Ofertas de fim de ano Lojas G Tem brinquedos com preços imperdíveis Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99 Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99 Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões Ofertas de fim de ano Lojas G A Gigante do Senar Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS Tem ainda técnico em florestas Curso noturno Dá pra aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos Eu acho que esse é pra mim Cursos técnicos Senar MS Inscreva-se já! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Num novo endereço Avenida Pauval do Garcia 20.000 a 3 Uma loja mais ampla, bonita Com preço especial pra você Cliente Isso mesmo, pessoal E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades Faça aqui, dê uma conferida E não se esqueça que final de ano tá aí Vem aqui conferir os produtos e as novidades Pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho Cada vez mais bonita com as plantas Aqui da Verde Flora O endereço certo é aqui da Verde Flora Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas Um nome forte em tintas O SESC tem a educação que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático Já incluso na nossa mensalidade SESC, o futuro já está pronto pra mim Bom gente, nesta quinta-feira o dia amanheceu com calor mais elevado do que ontem Ontem nós tivemos uma máxima, uma temperatura máxima de 24 graus E hoje a máxima por aqui em Três Lagoas Chega aos 37 graus Nossa mínima registrada hoje foi de 25 E a máxima chega aos 37 graus Dando um pulinho lá fora pra saber como que estava o tempo hoje de manhã Aqui em Três Lagoas Olha aí, sol entre nuvens na nossa cidade Temperaturas até agradáveis no começo da manhã 25 graus já podemos encarar aí Com um pouquinho fresquinho, um pouquinho calor E aí até os pássaros aproveitam Pra aproveitar aí esse clima gostoso de manhã Já faz o seu lanchinho ali Arara maravilhosa fazendo esse lanchinho pela manhã E imagens, como eu sempre falo aqui Do nosso repórter cinematográfico Max Silva Então tivemos sol pela manhã, algumas nuvens Não venta, como de costume em Três Lagoas Mas chega aos 37 graus hoje a temperatura por aqui E olha gente, não fica diferente, tá? Amanhã não E a gente tem ainda previsão de chuva Hoje na parte da tarde E amanhã também em áreas isoladas Mas são aquelas chuvas rápidas, né? Então hoje na maioria do dia Amanhã também no maior período do dia Sol com nuvens Vamos saber como que ficam então as temperaturas Para amanhã, sexta-feira, final de semana Olha só, Três Lagoas com mínima de 25 Máxima de 35 graus Já não estará tão quente como hoje Brasilândia também mínima de 25 E máxima de 35 graus Água clara mínima de 24 Máxima de 32 graus Aparecida do tabuado Por lá, mínima de 24 graus E máxima de 34 Paranaíba, mínima de 25 Máxima de 35 Inocência, mínima de 23 E máxima de 33 graus Chuva rápida, temos Mas calor, também Bom, e atenção contribuintes O prazo para o pagamento Da décima e última parcela do IPTU 2023 Para quem optou, né? Pelo parcelamento Vence na próxima segunda-feira E a Prefeitura já estabeleceu Critérios para o pagamento Do imposto de 2024 Contribuintes que optaram Pelo pagamento parcelado Devem se atentar Para o pagamento Da última parcela Segundo o diretor de tributação Da Prefeitura, Emerson Barbosa Em Três Lagos tem aumentado O percentual de contribuintes Que tem pago o imposto em dia Tem, a gente tem pago Inclusive o pagamento à vista Com 20% de desconto Foi o melhor dos últimos anos E a gente está acima Cerca de 10% acima De arrecadação do que o ano passado Então a média de quantos já arrecadaram Qual que é a previsão? A previsão seria Claro, uma utopia Tudo lançado Mas a gente vai conseguir receber Em torno de 33 milhões Já recebemos em torno de 33 milhões Que são os 10% acima do ano passado Até o mês de outubro Faltando fechar ainda As parcelas de novembro Que acabou agora Dia 10 E a de dezembro Que fecha dia 10 de dezembro Então a gente acha Que chega até os 35 milhões A Prefeitura de Três Lagos Já publicou o decreto Estabelecendo as regras Para o IPTU 2024 E de acordo com o documento Não haverá reajuste no imposto Ou apenas A correção da inflação Segundo o diretor de tributação Os carnês serão entregues No início do próximo ano Os carnês vão ser entregues A gente está trabalhando Para começar a entrega Ser em lançamento A partir do dia 3 de janeiro Já está no site E começar a entrega via Correios As pessoas podem pagar Pelo site mesmo Imprimir ali Imprimir pelo site Pegar pelo site Nós temos o e-mail Tributacal Arroba TrêsLagoas.ms.gov.br E também o e-mail Desculpa A página da Prefeitura TrêsLagoas.ms.gov.br Com o BIC O CPF Ou o CNPJ Consegue tirar lá Está fácil E o ano que vem Vai vencer em março Então a pessoa tem Janeiro, Fevereiro E até o dia 10 de março Para estar se preparando Para estar pagando a vista Que compensa muito 20% de desconto hoje Nenhuma aplicação financeira Dá essa porcentagem de lucro E para quem tem direito A isenção O contribuinte pode solicitar O benefício do IPTU Até o dia 22 de dezembro Antes do recesso Do fim do ano Da Prefeitura Quem não solicitar Dentro deste prazo E mesmo tendo direito Terá que pagar o imposto Emerson destaca Quem tem direito A isenção É aposentado Pensionista Que ganha até dois salários mínimos Com renda familiar Até dois salários mínimos Casa até 80 metros E também que residam Nesse local E possuam Só um imóvel Tem a questão de doença Também tem uma série De critérios E aí as pessoas Podem estar procurando Vocês aqui Que vocês esclarecem Certinho que está previsto Na lei Isso Tem uma lei Que são várias doenças E tem também A de portadores de câncer Que é uma lei específica Pode estar procurando A gente aqui Na tributação Na avenida Rosário Congra esquina Com Antônio Trajano No antigo No passo municipal Na antiga prefeitura Em frente a praça Hamstabit A gente funciona Da 7 às 17 Não fecha para almoço Tá certo então gente Olha Quitei o meu ontem Viu Última parcela Do IPTU Quitado Que vem a 2024 Até porque a gente Trabalha para isso Trabalhando Pagando conta E olha Mudando de assunto Se o assunto Dessa vez For saúde 7 Pharma É o lugar Onde você Compra os seus medicamentos Com os melhores preços E a entrega É assim ó Num estalar de dedos Até porque Aqui em Três Lagoas Tem dois endereços Para melhor atender Você Confira Chegou a hora De falarmos Sobre saúde Porque é o que temos De mais valioso Nessa vida Não é mesmo? Cuide da sua saúde Na hora de comprar Os seus medicamentos Com melhores descontos E também Atendimento especializado Você já sabe É aqui Na 7 Pharma Umidificador de ar Capacidade de 3 litros Diversos personagens Por apenas 145 reais Tem também Um medidor de glicose No sangue G-Tec Só 89,90 E não para por aí Porque ainda tem O inalador G-Tec Com 3 anos De garantia Por apenas 129,90 Farmácia 7 Pharma Loja 1 Na rua Manuel de Faria Duque Jardim Maristela Loja 2 Avenida Codoaldo Garcia Santos Dumont Farmácia 7 Pharma Porque quem ama Cuida É isso aí Quem ama Cuida E o lugar certo É Farmácia 7 Pharma Gente Agora Nós vamos fazer Aquela viagem Ao vivo Direto dos nossos Estúdios Não Direto da nossa Capital Morena Junto com ele Gerson Vassoff Que já está Ali pronto Para dar os destaques De hoje Gerson Seja bem-vindo Qual o seu destaque Para hoje? Bom dia Mari Verdani Bom dia A todos aí De Três Lagoas Também O destaque De hoje São dois assuntos Que a gente Já vem acompanhando E vem falando Ao longo dessa semana A gente Desde terça-feira Desde a primeira Sessão da semana A gente já Vinha falando Da expectativa Da lei do Pantanal E também Da revisão Das taxas cartorárias Serem analisadas Pelos deputados E a análise De fato Começou ontem Aqui Na comissão De Constituição Justiça E redação Onde a legalidade A constitucionalidade Dessas matérias Foram aprovadas Então hoje Elas já vieram Para a primeira votação Então foram aprovadas Aqui Por grande maioria Dos votos Dos deputados A primeira lei Do Pantanal Que regulamenta E também Visa a preservação E a conservação Do nosso Pantanal Aqui Foi aprovada Em primeira discussão E também Aprovada A revisão Das taxas cartorárias Elaborada Pelo Tribunal de Justiça De Mato Grosso do Sul Que reorganiza Alguns valores Dos emolumentos Cobrados nos cartórios Aqui de Mato Grosso do Sul Bom A gente vinha acompanhando Também uma situação Da lei do Pantanal Que ontem Ainda Durante a reunião Da CCJ O deputado estadual Júnior Mó Que havia dito Que nenhuma das emendas Que ele incorporou A essa matéria Foram aprovadas E também O deputado João Henrique Catan Do PL Ele também havia Reclamado que Nenhuma de suas emendas Havia sido aprovadas Hoje eu conversei Com o deputado Renato Câmara Ele que é presidente Da comissão de meio ambiente Aqui da casa também E é o deputado aqui Mais responsável Por esse projeto Da lei do Pantanal Que está acompanhando Mais de perto Essa discussão E também promovendo Audiências públicas E eu perguntei pra ele Deputado Foram 44 emendas Apresentadas A lei do Pantanal Mas só 4 passaram Por que essa baixa A aprovação de emendas Ele disse então Que essa matéria Ela merece muita discussão Mas que neste momento Porque eles querem fechar Ainda neste ano A votação dessa lei Neste momento Não é um momento Para discussões Muito grandes Então ele disse Que as emendas Dos parlamentares Tanto do Camboc Do Catan E outros Merecem sim Ser analisadas Mas que elas precisam De uma análise maior Uma análise mais profunda E neste momento Então apenas 4 emendas Passaram Constitucionalizadas também Pela comissão de constituição Então ele disse Que mesmo se Essa matéria Da lei do Pantanal For aprovada Na semana que vem Segundo a discussão E for sancionada Pelo governador Do estado Eduardo Hiddle Ainda cabem mais discussões No futuro Então ela ainda pode ser Aí modificada No futuro Pode sofrer mais emendas No futuro Mas lembrando A prioridade agora É aprovar Tanto essa lei do Pantanal Quanto a revisão das taxas Ainda neste ano A gente lembra Que o recesso parlamentar Estava marcado Para o dia 14 de dezembro Já foi adiado Para o dia 20 de dezembro Justamente Para dar esse tempo prévio Para que os deputados Consigam analisar Todas as matérias Hoje aqui Além dessas Outras oito matérias Outras oito projetos de lei Também foram aprovados aqui Projetos de lei aí De autoria do Poder Executivo Que é o Governo do Estado Também de autoria Do Ministério Público E também do Poder Judiciário Muitas informações Nessa manhã Mari Então eu lembro a você E a todos que estão Nos assistindo agora Para ficarem de olho Lá no nosso portal RCN67 Que já já Eu vou subir uma matéria Para lá Com todas as informações Certo Gerson Muito obrigado E uma ótima quinta-feira Para vocês E toda a nossa equipe Da CBN Boa quinta-feira Para vocês também Até amanhã Muito obrigado E olha só Gente Então Gerson Volta a qualquer momento Com informações Lá da nossa capital Aqui na 2 Eu vou falar Sobre este assunto Nos próximos Dois finais de semana Dias 9 e 16 de dezembro A Secretaria Municipal de Saúde Vai realizar um mutirão De coleta de exames Exatamente Coleta de exames laboratoriais Quem traz mais destaque Sobre este assunto É ele O Emerson Willian A Secretaria Municipal de Saúde Estará organizando um mutirão Que pretende desafogar A fila de exames clínicos laboratoriais Sobre este assunto Nós vamos conversar Com a diretora de saúde coletiva Andréia Lima Que vai falar Sobre quais exames são esses E qual o público Que será atendido Andréia Primeiramente Quais exames clínicos Laboratoriais Estarão sendo oferecidos Neste mutirão Bom A gente vai estar Oferecendo Todos os exames Ofertados pelo SUS Que vai desde Memogramas Sumário de urina Hemoglobina glicada Tigre serídeos Dentre outros Que vão ser ofertados E qual a população Que pode estar acessando Esse serviço Do mutirão Bom A princípio A gente primeiro Fez um levantamento Das unidades Que estavam Com maior demanda Reprimida Dentre elas A gente identificou E pontuamos Algumas Que por sinal Vai começar agora Que no caso É a unidade Do Nova Três Lagoas E a unidade Do São Carlos E aí Essas unidades Já a partir De segunda-feira Já iniciaram O contato Com esses pacientes Que foi Desde um Telefonema Ou mensagem Via WhatsApp Comunicando Para que esses pacientes Compareçam Ou agora No sábado E quem está Com o cadastro Desatualizado Mas precisa Estar na fila Desse mutirão Como é que faz? Como é que vai ser O contato Com essa pessoa? Bom, com relação É muito importante Manter o cadastro Atualizado Então eles podem Estar indo Até a unidade Para estar Atualizando E principalmente O telefone Que uma das maiores Dificuldades Que a gente Se depara É o telefone Desatualizado E a unidade Tem dificuldade De entrar em contato E essa fila Para esses exames Foram represadas Neste ano De 2023 Ou é um acúmulo Já desde Anos anteriores? Não É acúmulo Mesmo deste ano Que a medida Principalmente Essas unidades Por exemplo São Carlos Ela tem Um RH Considerável Nós temos lá Especialistas Como pediatras Ginecologistas Temos três clínicos Então Imagina Todos os dias Fazendo atendimento Então gera Consequentemente Uma demanda Grande De exame laboratorial Por esse motivo Foi uma das unidades Selecionadas Para estar Ofertando Esse serviço E qual a expectativa De atendimento Neste mutirão? Na verdade Tanto nesse sábado Como o próximo Que vai ser dia 16 A gente está fazendo Uma média De atendimento A esses exames Laboratorial Uma média De mil coletas De exames Então vamos recapitular Os dias do mutirão Vão ser Nos finais de semana Nos sábados Na verdade Dia 9 E dia 16 E em quais unidades Serão? Bom Dia 9 Agora Nós vamos ter A unidade Nova Três Lagoas E o São Carlos Que vai estar Ofertando Esse serviço E como apoio O laboratório Municipal Que também Vai estar realizando Algumas coletas E recebendo Esses exames Do período De 6 horas De amanhã Até as 9 horas De amanhã E no dia 16? No dia 16 A gente vai estar Com a unidade Do Santa Luzia Aberta E do São Carlos Também Porque Pela particularidade De lá Ter bastante especialista A gente está Com a demanda Maior reprimida Lá dentro Certo Muito obrigado Pelas informações Andréa Então fica aí Neste sábados Dia 9 E dia 16 Vai ter aí O mutirão Para desafogar A fila de exames Clínicos Laboratoriais Aqui em Três Lagoas Fique atento Porque as equipes De saúde Estarão entrando Em contato Com os pacientes Que estão Na fila Para fazer Esses exames Eu volto Com vocês Aos estúdios Tá certo Emerson Muito obrigada Seguimos Na nossa Programação Por aqui Venha Porque Israel Esquíndola Já está Vitor Coleone O poderoso Chefão Calma aí Estou aqui na três A partir de agora Voltamos Porque Vitor Coleone Já está Aqui Nos nossos estúdios Vitor Seja muito bem Vindo Você viu a mesa Que eu estava lá No poderoso Chefão Vou te falar uma coisa Você sabe que eu já estive Por lá Esteve Eu queria mesa Cadeira Beijo pro Steve Eu queria mesa Cadeira Eu queria Eu queria mesa Cadeira Lá é demais Menino do céu Você viu aquela área Do churrasco Vi Aquela área Do churrasco Seus olhos brilharam tanto Quando você viu A dona Fernanda lá em casa Falou assim Você sai daí Agora Sai daí Agora Sai agora Mas antes Eu tinha que fazer Algumas compras Olha Antes da gente falar Disso aqui Quero falar pra você Que tem sorteio Da Mademinas Tem um whatsapp Diretor Pode colocar o whatsapp Aqui na tela Só pra gente reforçar Tem uma Tem uma petisqueira Nossa linda Isabelle está aqui Rancando Sabia que ela está famosa Lá onde eu fui fazer A reportagem O senhor perguntou E a Mari Foi a Mari Foi despedida Brincando Ah é Para a manhã Dá trabalho demais Dá trabalho demais Foi indo para o RK Todo dia Foi para a Mari Embora Foi a Isabelle Rancamp Você viu Famosa a nossa Isa Famosa Gente Sorteio Uma petisqueira E uma poltrona Com esse whatsapp Aqui 35241422 Hashtag CVC Agora eu quero Caprichou Você viu GC Topzera das galáxias O Ivarir ele é fera demais O Ivarir é demais Demais Um abraço meu amigo E por falar Tira isso aqui do ar Segura aqui Segurei Por que? Segura aqui Por aqui Vai continuar Vai estragar Para que você vai estragar Mas olha A calça Você viu Não Vem aqui na 3 diretor Agora que eu botei Olha Olha o estilo De Mari Verdun Já vim combinando Por que vou ganhar a moto? Não Mas vou dar uma voltinha Com o ganhador Como é bom Ver o rico viver Né gente Olha Tem o rico Que gosta de viver Tem o pobre Para ficar olhando É bom demais Né É isso que eu falo O rico tem que mostrar E o pobre quer ver Muito bonita Gostou? E não fala português Essa calça Não fala Olha Não fala português Dá 2 Chega de palhaçada E fala dessa moto Gente Essa moto aqui Pelo amor de Deus É um sonho de qualquer pessoa Pode vir na 2 Na 2 diretor Pode vir na 2 É um sonho de qualquer pessoa Olha isso aqui Olha aí Essa dupla de 9 Brilhando Brilhando de novinha Ai meu Deus queria Essa dupla de 2 Eu e você Você e eu E a Honda Moto 3 Nós 3 Não Nós 4 Eu e você O grupo RCN E a Honda Moto 3 Você dá um jeito De sair daí Porque essa é a moto Do prêmio Ah é? Exatamente Ou seja Você acredita que veio O rapaz aqui Da Companhia de Água Louco para participar Eu quero participar Vou subir agora Na moto Calma meu Já se Para ficar até o dia Não foi o Ricardinho O Ricardinho estava comigo Falei Calma É o mesmo que estava na costelada É o mesmo que estava na costelada Ele já estava louco para subir na moto Falei Calma Você precisa se inscrever De que forma? Mandando o seu vídeo Alegre Divertido Autêntico Criativo Original Criativo Para este telefone aqui 3509-7500 Nosso WhatsApp Nosso WhatsApp Por que? Não Por que não Quanto tempo? Até Até sexta-feira Gente É o último prazo Mais conhecido como amanhã Exatamente Até amanhã Ai vida O tempo passou assim Israel 45 segundos É rapidinho Você grava aí Manda para a gente O seu vídeo vai passar aqui Pela nossa equipe A gente vai escolher o mais votado O melhor vídeo O mais autêntico O mais criativo Divertido Criativo Autêntico Tudo E os 10 melhores Os 10 melhores Escolhidos aqui pelo grupo RCN Irão para o nosso portal RCN67 E lá meu amigo você conta E lá começa a briga Briga de tapa não De voto Porque aí você tem que convocar todos os seus amigos, familiares O mais votado Os mais votados né Serão eleitos direto pra cima da moto Não dessa que essa aqui é o prêmio Eu queria Mas irão para o reality que vai começar Então você tem até amanhã Pra mandar o seu vídeo Isso Combinado? Manda Ó tá chegando Até amanhã Às 18 horas que você pediu pro Leandro e ele deixou né Ah mas é justo É o pessoal trabalha Não é justo É verdade É verdade Não é justo Amanhã até meio dia Quem trabalha até meio dia Aquele cara da internet que acaba É de Só ele que eu trabalho né irmão Então amanhã até as 18 horas você pode mandar seu vídeo com 45 segundos Amanhã à noite nós teremos uma reunião, uma banca examinadora Exatamente Na segunda-feira, no sábado já Eu não sei te dizer certinho Mas o certo é a partir de segunda-feira Já estará lá Está no nosso portal para votação 10 Irão para votação Aí é você com os seus amigos, com a sua família E com todos que gostarem mais do seu vídeo Porque ele vai estar no nosso portal Então tipo assim Pode tirar o WhatsApp da tela Ninguém te conhece e vai voltar no melhor Então capricha aí na criatividade Essa moto, nesse take eu fico parecendo aquele Deixa eu ficar aqui Ator daquele filme Top Gun Tom Grace Depois de quantos Depois de quantos assim, quantas dengues Aquele meme na TV O meu namorado parece o Kauan Raymond Sim, parece Depois que pegou fogo e apagaram a barra de pau Está igual eu Exatamente Não precisei nem falar Para que esse é o prêmio da pessoa Eu queria buzinar Gente, participa Não tem Não tem Não colocar a chave Justamente porque ficam acendendo a luz E falar de LED, de LED Até acabar a bateria Quem será? E como é o prêmio Onde vive? O que comeu ontem à noite? O que trabalha? Onde ele está? Mas enfim, não colocou Essa é a moto do prêmio Então olha como que está bem Não, brilhando Brilhando Quanto será que custou a moto essa aqui? Acho que uns 18 mil Pô, 18 pau assim na mãozinha assim do papai Na sua não Porque eu sei que você já ia gastar tudo Você tem um preconceito, né? Não, é porque você está de roupa nova Não está de roupa nova Hashtag como é bom ver o rico viver Você está vendo quanto eu sofro com Israel? Assim, é uma hora e 45 minutos Só aqui perto de vocês Fora nos bastidores Fora nos bastidores Sem delongas Chega de palhaçada Tá bom Como foi lá na Made Minas? Me conte Demais No próximo Já é o pulseiro de prata? Eu acredito que sim No próximo bloco Fogo no portão Fogo no parquinho? Não, no portão No portão? É, fogo no portão Elas estão descontroladas O que é isso? É a música Mas é a mulher que foi tacar fogo no portão Dá outra Por quê? Senta aí que lá vem história Tá A gente volta já já Não sai daí não Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Tem muita coisa em debate por aqui Fiscalizações, apresentação de projetos de lei E tudo que vai pra votação A gente acompanha ali naquele telão De forma totalmente transparente E você sabe O que acontece aqui Reflete aí fora na vida de cada cidadão Desde grandes projetos de infraestrutura Como as novas rodovias e a rota bioceânica Que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado A atenção com o meio ambiente E a proteção dos recursos naturais A evolução dos serviços públicos Como a educação, saúde, segurança e lazer Passando pela luta das coletividades Até a conquista de direitos individuais A Assembleia está com as portas abertas Mas você pode acompanhar tudo pela sua casa Pelas plataformas e redes sociais Tá esperando o que? Moderna Próxima Nossa Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove Fraldas Personari Baby com doze unidades Somente sessenta e um e noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa Lenço medecido Mili Love Care por nove e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Ofertas de fim de ano Lojas G Tem brinquedos com preços imperdíveis Bola de futebol costurada ou de bolo E só dezenove e noventa e nove cada Boneca Sonho Azul De noventa e nove e noventa e nove por cinquenta e nove e noventa e nove Cavalo Upa Upa Musical só cinquenta e nove e noventa e nove Parcele suas compras em até doze vezes sem nada de juros nos cartões Ofertas de fim de ano Lojas G Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro e na Rosário Congro Dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril Telefone trinta e cinco vinte e dois Zero quatro nove oito Mundo das tintas O nome forte em tintas Agora está na hora O DBC agora Está na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Meus amigos Oh não Segundo, não é essa trilha Primeira sirene Boa Muito bem Senhoras e senhores, está no ar Pulseira de Prata As ocorrências policiais nas últimas 24 horas É, teve bacharia Teve tapa na cara Bomba Inclusive Uma mulher de cinquenta e dois anos Presa Pela polícia Militar O pessoal do segundo batalhão da polícia militar Teve trabalho Ai Mas prendeu a mulher Adivinha por quê? Porque ela foi atear fogo Na casa da mulher de vinte e sete anos Motivo Motivo Rixa Rixa Desavença Ciúmes Recalque Por que não tem música agora do Recalque, né? Agora que é a hora de usar a música do Recalque Tu não quer ir lá da música do Recalque? Beijo no cotovelo? Beijo no ombro? Beijo no ombro Pois é Será? Ai Que coisa Eu queria que o repórter Alfredo Neto Estivesse lá no local Isso Pra ele ver As duas mulheres lá Já pensou? O repórter ao vivo aqui e tal E as mulheres lá Pá e pá Tá rindo, né? Seu Alfredo Tá rindo, né? Mas é lá que o senhor deveria estar Não aí agora Lá no meio das mulheres Uma atacando fogo A outra apaga Não vai me dizer Seu Alfredo Que tudo isso É por aquele Homem lindo O alecrim O sonho de toda mulher É por isso? É, Israel O motivo Não quiseram dizer Não está no boletim de ocorrência Apenas que as ameaças são constantes E na data de ontem A autora de 52 anos Partiu aí para A consumação das ameaças Teria dito que tacaria fogo Na casa da rival Com ela dentro Foi até o portão Da casa da mesma Na rua Darcy Pio No bairro Santos Dumont Tacou gasolina Riscou fósforo E ateu fogo no portão Agora A motivação Ninguém sabe Infelizmente Possivelmente É claro Dívida Ou alguma rixa aí Amorosa O que se sabe É que A rixa é antiga E vem dos dias Nas redes sociais Com ameaças Veladas De uma Darfim na outra A vítima De 27 anos Acabou ligando Para a polícia militar Após ver as imagens De circuito interno Da residência Que flagrou a ação Da mulher De 52 anos E passou o endereço Dela para a polícia militar Que foi até a casa Da autora Que confessou Para os policiais Tranquilamente Que teria ido lá Ateado fogo No portão E que a vontade Era de tacar fogo Com a rival dentro A mesma recebeu Voz de prisão Em flagrante Por dano Ameaça Em júria E vai responder Em regime fechado Até que passe Pela audiência De custódia E assine o termo De conduta Ajustamento De conduta Para responder O processo Em liberdade De Israel Alfredo do céu Alfredo neto Do céu Só segura aí Alfredo Segura Quando o Alfredo Trouxe para nós Na reunião de pauta Ó Israel Teve uma mulher Lá que tacou fogo Lá no portão Da outra mulher Lá A mulher de 52 Eu não imaginava Que nós teríamos Ibagens Seu diretor Coloca essas imagens Aqui para mim Diretor Jesus Pregadinho Na cruz Ainda bem Que ele Ressuscitou No sétimo dia Está lá em cima No terceiro dia Obrigado Faltei a catequese Você acredita Que eu fiquei De recuperação Na catequese Ei Guribum Ô diretor Vai pôr a imagem Aqui para mim Ou vou ter que pedir Em três dias Autenticada Lá no cartório Não Ai Olha Gente do céu Está vendo vocês Aí o Fagner Da Honda Motor 3 Está aqui comigo A Valéria Também Olha Tudo isso Acontece aqui Em três lagoas Nessa cidade Pacata De 132 mil Habitantes Pacata Vírgula O povo está tenso Fogo no parquinho Play Oi Fogo no portão Play de novo Aí diretor Meus amigos Olha lá Meu pai do céu Estou aqui De boca aberta Tacou fogo mesmo Jesus Cristo Você gosta né Mari Verdana Quando é trabalhado No ódio Quando é na bacharia Essas coisas Pode voltar para cá Deixa só aqui Quando é na bacharia Dona Mari Verdana Fica assim Olha Olha Agora vem cá 52 anos Tem a mulher Que foi presa 27 anos É a vítima Onde a casa Que atacou o portão Aquele vez Que teve aquela bacharia Na avenida Felinto Miller Com a capitão E o do mancinho Que a mulher Parou lá E bateu na outra lá E não é Não é da mesma idade Será diretor Não é É outra É outra Olha aqui gente Olha aqui Que perigo Olha que perigo Se esse fogo Ô dona Tá precisando ir para a igreja Hein Não sei Escolhe uma religião Vai tomar um passe Tomar uma água com açúcar Vai ver Olha lá a mulher Jogando sem dó Nem piedade E ela taca fogo Mesmo Não tá nem não Para Mari Verdana Que a mulher Tomar riva ou trio A mulher tá com o diabo No couro Rapaz Vai lá daí Voltei para ela Vai lá Já que você é o bichão Vai lá encarar Olha aí Jesus amado Que coisa Volta para o Alfredo Deixa eu falar com o Alfredo Ô Alfredo Ô Alfredo Essa mulher foi encaminhada Para a DEPAC Como é que tá a situação Dessa mulher aí Será que ela já tá Mais calma também Alfredo? Ela foi para a terceira Delegacia de polícia civil Aonde foi autuada Em flagrante Posteriormente transferida Para o presídio feminino Aonde vai aguardar Pela audiência De custódia Já que as carceragens Da segunda e terceira Delegacia de polícia civil São para presos ali Passageiros Aqueles que são autuados Depois levados Quando não há espaço No presídio masculino Ou feminino Para o recebimento imediato São levados para a carceragem Da DEPAC Essa já foi direto Para o presídio feminino Aonde vai aguardar Pela audiência de custódia Na audiência de custódia Ser liberada ou não Para responder o processo Em liberdade ou fechado A única coisa Que a gente soube aí É que a mesma Teria confessado Tranquilamente Para o delegado Que meteu fogo No portão Da casa da rival E se pudesse Teria colocado Uma vítima dentro Assim Foi o depoimento dela Segundo as informações Do boletim de ocorrência E daqueles que testemunharam Esta ocorrência Israel Olha Alfredo Eu queria muito ver A da rival Queria saber muito Os motivos E se foi por conta Daquele príncipe encantado Que muitas mulheres Estão brigando Ele fica de um príncipe Meu pai do céu Alfredo O pessoal da polícia Vai ter trabalho Se toda mulherada Começa a brigar Por causa do alecrim dourado Alfredo segura aí Que eu tenho um recado Mais do que especial Para você aí de casa Exatamente Olha o que eu tenho em mãos Ah coisa boa Aqui Na câmera Aqui mais pertinho É isso que você está vendo sim Trezentos mil reais Já pensou? Passar o Natal Com o bolso cheio Depois você procura Minha amiga Valéria Compra um pacote de viagem Vai viajar Sabe? Trezentos mil Passa na Honda Compra uma moto Está olhando o que Mari Verdana? Tem o Cleito Não tem outra Oh Cleito Brincadeira hein O Cleito fica falando As coisas aí Que eu não ganho Estou me chamando De Mick Jagger De azarão Olha Mari Verdana Não Que irmã isso Vai comprar você Uma Duas Três Quatro Quatro Títulos De capitalização De capitalização Do MSCAP Mas 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 o pai aqui É sortudo E vai ganhar O Quarto Surpreender Ai seu Ricardinho Trezentos mil reais Não vou dar para você não Isso aqui é meu Trezentos mil reais E os títulos De capitalização MSCAP Em qualquer esquina Em qualquer estabelecimento Aqui em Três Lagos Você encontra Na padaria Na conveniência Até na borracharia Tem MSCAP Por apenas Vinte reais É Se você guardar Vinte reais Você pode E comprar o título Já pensou? Trezentos mil Veja só Faz as contas Títulos de capitalização MSCAP Lembrando Que o sorteio É domingo Aqui Na sua TVC HD Canal 13.1 Ao vivo O paizinho vai estar lá Ó domingão Cantando a pedra E aqui Cantando a pedra E eu aqui Cantando a pedra Pá Ganhei Trezentos mil reais Por apenas Vinte reais Você pode aí Concorrer Todos esses prêmios Até domingo Às nove horas Da manhã Com o sorteio E lembrando Que o título De capitalização Você ajuda É claro O hospital Do câncer Lá de Campo Grande Tá bom? Ajudando O pessoal Que precisa E muito MSCAP É regional Por isso Muito mais fácil De ganhar Até domingo E boa sorte Voltamos Voltamos com Alfredo Neto E as ocorrências Policiais Desta vez Um homem Foi preso Pela polícia militar No bairro Vila Piloto Após tentar Esganar Mentira É mentira O cara Tentou Enforcar A própria Mãe Ah não é Possível Alfredo Neto Isso não é Possível Aconteceu Mesmo Meu amigo Infelizmente Israel Aconteceu Um homem De 29 anos Após utilizar Maconha Tendo problemas Psiquiátricos Surtou E tentou Esganar A própria Mãe O crime Só não Foi consumado Porque um policial De folga Teria ido Visitar A genitora Que é vizinha Mora na frente E acabou Intervindo Ao ver Que a situação Não seria Consumada O suspeito Teria corrido Para o interior Da residência E se trancado Em um quarto A polícia Militar Foi chamada A rádio Patrulha Foi até o local E os militares Precisaram arrombar A porta Já que o homem Estaria com uma faca Dentro do Quarto do mesmo O homem Não esboçou reação Foi detido Levado para Depaque Em flagrante E preso Por violência Doméstica Lesão corporal E posse De entorpecentes Porque dentro Do quarto dele Os policiais Encontraram Mais de 10 gramas De maconha Um deschavador E uma certa Quantidade de seda Que seria Para enrolar O cigarro de maconha E fumar Segundo Esse homem De 29 anos Agora preso Em flagrante O homem Terá um tempo Para poder Se restabelecer Psicologicamente E pensar No que fez E a mãe Ter um tempo De descanso Já que Segundo os vizinhos Que testemunharam A situação Disseram Que este tipo De situação É recorrente Sempre que Esse rapaz Acaba surtando E fazendo uso De entorpecentes Acaba agredindo Ou ameaçando A mãe Israel Pois é Alfredo Alfredo E eu crente Alfredo Que neste mês De dezembro O espírito Natalino Ia Chegar até as pessoas As pessoas Iam ficar Compadecidas Menos Raivosas Mais harmoniosas Esperando O nascimento Do menino Jesus Mas veja Meu amigo Que o que chegou Foi o espírito De porco A outra Que taca fogo No portão Porque tem rixa O outro Que está Nessa erva Desgraçada Do capeta Vai esganar A mãe Que barbaridade Olha Alfredo Eu vou te recomendar Para hoje a tarde Alho Água benta E bom trabalho Para você Tá meu amigo E sal grosso Também Porque daqui Para frente Bicho tá feio Bom trabalho Viu Alfredo Opa Excelente tarde Para você Israel Amanhã O Alfredo volta Com mais pulseiras De prato Diretor Por conta do horário Eu já vou direto Para o intervalo E no próximo bloco Nós vamos falar De Honda Moto 3 E o reality Que está chegando Então não saia daí Esta é mais uma sessão Da Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Tem muita coisa Em debate por aqui Fiscalizações Apresentação De projetos de lei E tudo que vai Para votação A gente acompanha Ali naquele telão De forma totalmente Transparente E você sabe O que acontece aqui Reflete aí fora Na vida de cada cidadão Desde grandes projetos De infraestrutura Como as novas rodovias E a rota bioceânica Que impactam Toda a logística E desenvolvimento Do nosso estado A atenção Com o meio ambiente E a proteção Dos recursos naturais A evolução Dos serviços públicos Como a educação Saúde Segurança E lazer Passando pela luta Das coletividades Até a conquista De direitos individuais A Assembleia Está com as portas abertas Mas você pode acompanhar Tudo pela sua casa Pelas plataformas E redes sociais Está esperando o que? Moderna Próxima Nossa Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada nistatina Mais óxido de zinco Por doze e noventa e nove Fraldas Personari Baby Com doze unidades Somente sessenta e um e noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri Oitocentos gramas Por quarenta e cinco e noventa Lenço umedecido Millie Love Care Por nove e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até quarenta e cinco Dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Ofertas de fim de ano Lojas G Tem brinquedos com preços imperdíveis Bola de futebol costurada ou de bolo E só dezenove e noventa e nove cada Boneca Sonho Azul De noventa e nove e noventa e nove Por cinquenta e nove e noventa e nove Cavalo Upa Upa Musical Só cinquenta e nove e noventa e nove Parcele suas compras em até doze vezes Sem nada de juros Nos cartões Ofertas de fim de ano Lojas G A gigante do celular Ó, inscrições abertas Para o curso técnico em agropecuária Senar MS Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre diversos setores do agro Curso todo presencial Com aulas práticas No Centro de Excelência do Senar MS Tem ainda técnico em florestas Curso noturno Dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos Eu acho que esse é para mim Cursos técnicos Senar MS Inscreva-se já! Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Papai Noel Até você comprando o MSCAP Claro É só para a nossa região Por isso Mais fácil de ganhar E tem trezentos mil reais No primeiro sorteio Dez mil No segundo Dez mil No terceiro Quinze mil No Supergiro Cinquenta prêmios de mil reais Serão cinquenta ganhadores de mil reais cada E no quarto sorteio Trezentos mil reais De uma só vez MSCAP Obrigado, Mari Obrigada por estar aqui Wagner Silva Eu mesmo Mais um ano de parceria Mais um ano não Mais um reality Mais um reality Mais um reality É isso mesmo Como é para a Honda Moto3 Participar junto conosco É muito bom É excelente participarmos Dessa campanha promocional Excepcional Que envolve toda a cidade E que vai entregar uma Honda zero quilômetro aí Para um feliz ganhador E um herói Exatamente Falou tudo Ou herói Ou heroína Vamos lá Verdade, né? Por que não? E cara Uma moto zera Zera Eu não tenho moto Pessoal Pessoal não tem moto? E leva uma dessa para casa? Ô Wagner Essa aqui é a moto mais vendida No Brasil Isso E mais econômica Isso A linha CG É a moto mais vendida aí no Brasil Né? Na linha CG nós temos aí três versões Essa é a versão CG 160 Start Motor 160 Muito econômica Partida elétrica Partida elétrica É uma moto excepcional Que o pessoal utiliza muito aí Para o seu dia a dia Para fazer entrega Para o pessoal trabalhar Né? Devido a economia De combustível aí Então é uma moto excepcional Para o pessoal aí Fazer o seu corre-corre Ir para o trabalho Escola E também fazer as entregas Do pessoal que trabalha Com o delivery Né? Olha Independente Se a pessoa que vai Comprar Ou vai Uma moto dessa aqui A gente fala de economia Exatamente E nós do grupo R100 Podemos falar com propriedade Porque nós temos uma Honda Aqui conosco Inclusive, né? Os nossos comunicadores Ou vai Vai em todos os nossos clientes De Honda De Honda Exatamente Muito bem Para participar do reality Você pode mandar para nós aí O vídeo de 40 segundos 45 45 Não diminui não, Israel O pessoal tem que... Quando eu falo 45 Você fala 40 Quando eu falo 40 Você fala 45 Uma hora que vai chegar no consenso Dona Margarida Olha o Wagner 45 segundos E nós temos um vídeo? Temos um vídeo? Vamos aproveitar que o Wagner Está aqui Vamos ver um Eu quero que o Wagner Dá a sua opinião Se passa ou não passa Vamos lá Roda aí, diretor Vamos lá Eu desci Eu estou cansada de pedalar Olha a situação Olha, vou ter que mandar remendar Essa moto é minha Já trouxe esse tempo Foi realizado Valeu É nóis Aqui os Aqui os pilotos Na lua Os pezinhos dela Eu estou da hora Que eu roubo os pezinhos dela Gente Muito bom Ó, a animação para mim Eu acho que passa E você, Wagner? Muito bom Parabéns a Luciene e a Aline Que mandaram seus vídeos Esperamos que vocês sejam Uma das felizes ganhadoras Que vão participar lá Conosco no Reage Você viu ali que Uma não tem moto Exatamente A outra já é cliente Honda Exatamente Entendeu? Uma grande oportunidade aí Inclusive quem já tem a Honda Né? Que é a Aline Trocar para uma nova Aí uma zero quilômetro Aí é uma grande oportunidade E a Luciene Que não tem moto ainda Sair com a Honda Zero Olha Muito bem Tá aí então Ó, até amanhã Às 18 horas Você pode mandar o seu vídeo Porque depois será examinado E na segunda-feira Dez pessoas estarão No nosso portal RCN67 Onde você Seus amigos Seus parentes Olha Aí é convocada A geral Para votar Porque os três Mais votados Já sairão direto Para o reality Onde irão subir Em cima da moto Não é Não é essa É Não Olha só Deixa eu te falar uma coisa Dei uma dica ontem No meu Instagram Por quê? Quem quer participar Que já está de olho Já comprou nas empresas Já mandou vídeo Porque tem duas formas De você participar Já faz Ó a dica Dica Já faz aquele Grupo de WhatsApp Você entendeu? Ah, verdade Grupo de WhatsApp Por quê? Você é quem vai levar Depende de você Porém Se você tiver uma torcida Viu Wagner? Uma torcida Incentiva bastante Né? Já vou passar o número Do Wagner Aqui Vocês ligam para ele Olha só Passem o WhatsApp dele Que ele vai me torcer Por vocês Vamos falar de Mercado aqui Da Honda Moto 3 Vamos lá Como é que está A Honda Moto 3 Hoje aqui Entre as lacunas Eu sei que um show Belíssimo Belíssimo Inclusive Viu o seu Saraiva Estive lá na loja Vi aquela África Twin Isso Uma moto maravilhosa Excepcional Nós estamos aí No período de dezembro Um mês maravilhoso Aí Para você pensar E gastar o seu décimo terceiro Utilizar ele De uma forma Bom Bem consciente Utilizando Uma compra De uma moto zero Temos uma promoção Fantástica Esse mês aí Voltado para B-110 Ou B-125 Você pode Trocar sua moto Ou adquirir Sua Honda Zero Km E planos Super facilitados Pelo consórcio Nacional Honda Parcelos A partir de R$169 Você investe Para conseguir Sua Honda Zero Km Qual que é o valor Bem facilitado A partir de R$169 Você pode adquirir Sua Honda Zero Km Não cabe no bolso Cabe em qualquer bolso Você tem condições Você está andando a pé Porque você quer Porque a Honda Moto 3 Vai te ajudar Você a adquirir Sua Honda Zero Km Agora um detalhe Que precisa ser Ressaltado É que esse consórcio Honda Ele realmente Premia as pessoas É Realmente Você sai sorteado Você sai contemplado Você sai da Honda Moto 3 Já em cima da sua Honda Zero 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 Km Isso mesmo Muito bem O endereço da Honda Moto 3 Antônio Trajano 560 Lá no centro da cidade Televendas 3509-1609 3509-1600 Até o final do programa Vou colocar aqui na tela O WhatsApp do Wagner Para você mandar mensagem Para ele Brincadeira Vamos fazer isso Wagner Obrigado Prazer imenso Prazer todo nosso As portas estão abertas Para a Honda Moto 3 Sempre Parceria Obrigado O Wagner sabe Que a gente vai se encontrar Muitas vezes Muitas vezes Muito bem Agora sim Dona Mário Verdam Corre pra lá Porque no próximo bloco Tem A Casa É Sua Não saia daí BBC Agora Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verde Explora Num novo endereço Avenida Clodal do Garcia 20m3 Uma loja mais ampla Bonita Com preço especial Para você Cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem A Verde Flora Vai estar repleta De novidades Faça aqui Dê uma conferida E não se esqueça Que final de ano Está aí Vem aqui Conferir os produtos E as novidades Para deixar a sua casa Do seu escritório E seu ranjo Cada vez mais bonita Com as plantas Aqui da Verde Flora O endereço Sérgio É aqui da Verde Flora O Sesc tem educação Que te conduz Para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia É nossa aliada Porque nossa estrutura É completa E tudo isso contando Com material didático Já incluso Na nossa mensalidade Sesc O futuro já está pronto Para mim Está precisando De tintas de qualidade E preço baixo? Corre para o mundo Das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra Marcas como Souvenir Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições De pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Frata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo direito de resgate Papai Noel Até você comprando o MSCAP Claro É só para a nossa região Por isso Mais fácil de ganhar E tem 300 mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil O Supergiro 50 prêmios De mil reais Serão 50 ganhadores De mil reais cada E no quarto sorteio 300 mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Pomada nistatina Mais óxido de zinco Por 12,99 Fraldas Personari Baby Com 12 unidades Somente Sessenta e um E noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri Oitocentos gramas Por quarenta e cinco E noventa Lenço Medecido Mili Love Care Por nove E noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até quarenta e cinco Dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Agora tá na hora DBC agora Tá na hora Do A Casa É Sua DBC agora Quinta-feira Dia de A Casa É Sua E gente O assunto hoje Tá tão gostoso Que olha só Final de ano Chegou né E automaticamente Já pensamos Nas festas Nas visitas Que iremos receber Ou onde vamos Passar o Natal Se é com a nossa família Ou com a família Do esposo Da esposa Pensamos nos planos Para o novo ano Que se inicia Enfim Passar um milhão De coisas Na nossa cabeça Mas ó Você já pensou Em fazer o melhor Escuta o que eu tô falando O melhor investimento Da sua vida Aqui ao meu lado Está ela Valéria Valéria Que é sócia proprietária Lá da Vivência Agência de Turismo Aqui de Três Lagoas Valéria Marim É ou não é O melhor investimento Uma viagem Seja bem vinda Mari Obrigada Obrigada pelo convite Pela oportunidade Com certeza É o melhor investimento Viajar A gente sempre fala Que viajar Muda a roupa da alma Porque cada destino Diferente de qual seja Te muda de alguma maneira Você volta diferente Com um novo olhar Um novo conceito Sobre alguma coisa Então é um investimento É o melhor investimento Que nós temos mesmo Eu costumo dizer Que viajar É a mesma coisa Que estudar É um benefício seu Que ninguém tira Exatamente Ninguém tira Valéria E antes de começar Aqui você que já está Trabalhando com sonhos Viagens Investimento Defina pra gente Viagem em uma palavra Felicidade A gente não encontra Ninguém que esteja viajando Que não esteja feliz É verdade Porque você já chega No destino Você já muda A figura Você já muda O seu estado de espírito É tudo diferente Tudo mais leve Eu acabei de voltar de viagem São dias que a gente passa Parecendo que está Flutuando Realmente é bom Também acabou De voltar de viagens Eu também Estou aqui com energia Que ninguém está aguentando Porque a gente volta Renovada Completamente renovada Valéria Fala uma coisa pra mim A vivência Ela realiza sonhos Há quanto tempo já? A vivência e viagens Há três anos e meio Mas eu, Valéria E a Daiane Nós estamos no mercado Já há 21 anos Nós trabalhamos juntas Eu costumo dizer Que eu e a Daiane A gente tem um casamento Porque a gente se conheceu Na nossa primeira agência Assim, na primeira agência De viagens que a gente trabalhou Ficamos Eu fiquei dez anos Ela ficou treze Nessa agência Nos reencontramos Depois de alguns anos Porque eu morava já em São Paulo Quando eu voltei A Daiane voltou a trabalhar comigo Então a gente no mercado Nós estamos há 21 anos Olha, já tem uma história, gente Elas trabalhavam já em uma agência Decidiam montar o próprio negócio Então assim, três anos de vivência Mas já tem histórias e histórias aí Isso, já carregamos uma bagagem de 21 anos Que bacana E quais, hoje, né Quais são os destinos Que vocês têm disponíveis lá na Vivência? Nós trabalhamos com todos os destinos Nacionais e internacionais Roteiros exclusivos, personalizados O cliente o que manda? Ele chega e fala Eu quero um roteiro mais exclusivo Assim, nós vamos buscar Tudo dentro do que ele pede Então assim, trabalhamos com todos os destinos Todos os roteiros Olha, gente É da preferência Você está esperando o quê? Viajar, gente Olha, tudo Tudo Ô Valéria E hoje Hoje mesmo Assim, esse ano Esse mês Quais são os destinos mais procurados? É praia? É frio? É, a praia ainda é o destino do brasileiro, né É o mais procurado É o destino É o calor, praia Independente de ser no Brasil Então sempre que alguém vai procurar um destino É um Punta Cana, Cancun É, né É o que tem a mais procura Mas assim Nós Nordeste ganha No destino nacional Nordeste ganha Na maior das vezes Na maioria das vezes Mas Europa e Estados Unidos São os carro-chefes Mas esse ano nós tivemos De Europa a Maldivas Olha Clientes viajando Agora em 2024 A gente já tá apostando na África Por ser uma rota fora da guerra Já tendo algumas cotações Mas no mercado a aposta mesmo é o Japão O Japão Isso E a Itália que foi a procura pós pandemia Sem dúvida Imbatível Gente E hoje Eu sei que vocês atendem todos os públicos, né Mas assim Hoje é mais família É turma de amigos É uma pessoa solteira mesmo Quem mais procura viagens hoje? Nosso público a maioria é família e casais Casais É Sempre tem A família Em janeiro a gente tem um grande número de amigos Viajando Sim, acontece Mas no contexto geral é família Que acaba indo Mãe Com seus filhos e netos Ou só o casal Mas é família mesmo Olha só E eu tava conversando aqui com a Valéria nos bastidores Gente, ela tá voltando Chegou ontem de Maceió Não é mesmo? Isso Cheguei ontem de Maceió Três anos de vivência E nós já estamos colhendo os nossos frutos Estamos muito felizes Esse ano a gente foi premiada Como uma das maiores emissoras do destino Maceió Do Mato Grosso do Sul Olha Então aí a gente foi receber esse prêmio em Maceió Passamos alguns dias lá Conhecendo Eu já conheci o destino Mas já tinha ido há alguns anos Mas aí a gente foi ter Uma maior convivência com os fornecedores Com os hotéis Passamos Passei dias maravilhosos Porque eu que fui Não foi a Daiane Ai que bacana Quem conhece Maceió Sabe do que ela tá falando Mas se você não conhece Você pode saber, né? Posso saber Facinho de resolver isso Valéria, você acha que de uns anos pra cá Vamos falar de três anos Que é o tempo da vivência, né? Você também pode falar com mais propriedade Que você tá muito mais tempo nessa área Nesse ramo de viagens Você acha que hoje a procura aumentou? Muito Muito, né? Muito, muito E os critérios também mudaram A gente notou Nós que estamos há 21 anos Percebemos que até foi uma mudança do nosso cliente também Nós temos clientes que compraram com a gente Tipo o cliente que eu vendi a minha primeira passagem aérea Ele é nosso cliente até hoje Até hoje É, ele é nosso cliente Porque eu fui embora Ele continuou comprando com a Daiane E ele continua conosco Que bacana E assim, mudou Mudou em tudo Até o conceito viajar mudou pra algumas pessoas Sim As pessoas procuram investir mais Mais conforto Mais comodidade Pra buscar uma melhor experiência mesmo na viagem, né? Que bacana Eu acredito Experiência e viagem, ó Andam juntinhas O nosso conceito é esse A vivência é A gente até colocou Vivência e viagens Vivencia e experiências Então o nosso foco É o cliente viver experiências Sim Então a gente tenta O cliente chega com uma proposta A gente tenta ponderar E ele fala, ó No seu perfil é melhor isso Graças a Deus A gente tem conseguido acertar Nas nossas indicações Que bacana Bom, eu ia perguntar De 2024, né? Se tem uma novidade Você já falou de África Isso Tem mais alguma? Não A aposta é o Japão Do mercado Nós acreditamos Que a África Venha com uma força também Por conta de estar fora da rota E ser um destino Que ainda é pouco procurado Sim E é lindo, né? A África tem De praias A vinhedos A safári Então são muitas Eu ia te falar agora Quando falam em África Eu penso no safári Mas você consegue Casar um roteiro na África Safári e vinhos Olha Tem uma variedade enorme Vinhos? De vinhos Para serem exploradas É bem bacana Que bacana, Valéria E olha Hoje você falou Tá, Brasil é o Nordeste, né? O destino mais procurado Mais procurado do Brasil É o Nordeste E internacional? Europa e Estados Unidos Europa e Estados Unidos É Disney? Disney e Nova York Las Vegas Já pensou? O turista ele é bem eclético mesmo Mas a Disney ganha Quem vai pra Disney vai de novo Vai duas, vai três, vai quatro Não tem jeito Com certeza, com certeza Valéria, antes de encerrarmos aqui Conta pra gente onde que fica a Vivência hoje Onde vocês estão atendendo Qual que é o WhatsApp, telefone, rede social Ó, a Vivência ela fica no Terrace Ah, que pertinho É pertinho É a Avenida Eloy Chaves Loja 13 Então nem chega até a recepção Nós somos a segunda loja já na entrada do prédio Loja 13 O telefone fixo é o 3521-6448 Celular A gente tem as redes sociais Arroba Viagens Vivência Tanto Facebook quanto Instagram Pode chamar já no direct E aí já pode chegar lá Tem o link pro WhatsApp Já direciona Ou pro meu Ou pro da Daiane Perfeito Olha, muito obrigada Por você ter tirado um tempinho Pra vir aqui falar desse investimento Que olha Eu sou suspeita, tá? Você vai me ver mais vezes Ah, que bom Eu espero que você vire nossa cliente Agora que você conheceu Sou Não, serei Pode deixar E olha Estamos aqui finalizando A casa é sua Muito obrigada mais uma vez Valéria Eu que agradeço Agradeço muito a oportunidade Nós que agradecemos Israel Espíndola Tem um recadinho pra vocês Muito bem, dona Mara É hora de falar daquele cantinho especial Que você mais ama Na sua casa Ou da sua empresa Estou falando aí Do seu jardim E por isso Eu quero te convidar A conhecer de perto Vai lá Na Verde Flora Que está de endereço novo Com diversas novidades Pra você Lá você encontra Árvores, plantas, gramas Arranjos especiais Buquês Além de projetos De paisagismo Execução De jardins Irrigação Manutenção Limpeza E adubação Verde Flora Floricultura E paisagismo Na Avenida Codaldo Garcia 2063 O telefone 3524 976 Gente Você lembra do presépio gigante Que nós falamos Que estava sendo montado Aqui em Três Lagos E ele já está pronto Confira na reportagem Há mais de 40 anos Dona Naíra Zambuja De 72 anos E seu juvenal De 82 Montou um presépio enorme Na casa deles A montagem do presépio É feita exclusivamente Pelo casal Mesmo sendo um trabalho Cansativo Seu juvenal Diz que é satisfatório Para nós É muito importante Além de ser importante É gratificante Porque É difícil Ter na cidade Um trabalho Desse aqui Porque não existe Aqui em Trilagua Um presépio Igual a esse aqui Acho que nem a prefeitura Tem um trabalho Que nós faz Do manual Do manual O casal levou dois meses Para montar o presépio gigante O qual já está aberto Para visitação Mas agora graças a Deus Está tudo no lugar As pessoas podem viver A hora que quiser Muitos vêm à tarde Outros estão fazendo Caminhada de manhã Passa por aqui Não tem problema E as pessoas já começaram A vir ver? Já Essa noite mesmo Veio várias pessoas Crianças Tem as crianças Que já sabem Já chega aqui Até bate palma Papai Noel Para cantar para eles E fica até quando? Olha vai ficar Até depois Do dia de reis Aí tem o terço E aí a gente Começa a desmontar E a vez Fica até mais Porque eu tenho Uma vez As amigas Minhas viagens Fala assim Mas se eu não chegar Se eu não desmoncho Eu não espero chegar Para nós tirar foto Falei tá bom Seu juvenal diz Que desmontar Dá mais trabalho Do que montar É Dá um pouquinho de trabalho Mas devagarzinho chega Pega uma pecinha daqui Guarda Pega outra Guarda Quando pensar que não Tá tudo pronto Vocês levaram dois meses Para montar E quantos meses Leva para guardar tudo? Para guardar tudo Leva mais um pouco É porque a gente Tem que ir tirando Com cuidado Colocar tudo nas caixas Marcar o que é Tem que marcar as peças E depois Guarda tudo No lugar certo deles Não é jogar De qualquer jeito não Não é jogar De qualquer jeito não Todo ano aproveita Quando procurar tal peça Já sabe onde que tá Porque é tudo escrito Dona Nair diz que sempre Tenta fazer algo diferente De um ano para o outro Aí eu tento mudar As coisas de lugar De jeito Sabe? Mas eu mesma Faz uns três anos Que eu nem compro mais nada Porque não dá as coisas Tá muito caro Então eu mesma Que faço as minhas coisas Meus enfeites Eu mesma que faço Eu não compro não Só essas coisas assim Que é manual Que não é manual Que é Nem o papai Não é É o meu filho Que me dá De presente Eu tenho o Alex Ele gosta muito Ele que traz tudo Para mim Essas lâmpadas Essas estrelas Essas coisas que eu tenho Aqui mais bonita Ele que traz de fora E o presépio gigante Montado por este casal Aqui no bairro Vila Viana Em Três Lagoas Tem mais de 15 mil peças E cada peça Tem uma história Um significado Algumas vieram De outros estados Outras cidades E até de fora do Brasil E para a dona Nair Esse presépio Tem um significado Muito especial Ah, é uma história Que aliás Está quase com a minha idade Porque com 9, 8 anos Eu já brincava com presépio Eu brincava com eles Boneca com milho Depois foi passando Para bonequinha de plástico E aí eu fui criando Aí tem um tempo Para esse negócio De mudar Viajar Muda de clube de cidade Mas eu nunca deixei de fazer Nem sei em cima De uma cadeirinha Um galho seco Um algodão Enrolava Uma cabacinha Mas tinha O meu Natal Aí graças a Deus Eu consegui Que já estava Eu parei aqui E consegui fazer Um presépio Que eu queria Maior E eu gosto de fazer Eu gosto Dei um mês fazer Um pouquinho Eu vou fazendo Faço um pouquinho de noite Faço um pouco de manhã Depois eu mexo com roupa Eu mexo com E vou fazendo E graças a Deus Quando eu vejo assim Ai, está pronto Mas aí eu vejo Tem Sempre tem um pedacinho Que fica Para corrigir Deixa a casa Mais alegre Dona Maria Ah, deixa Deixa assim Mais paz Fica assim Mais suave Sabe De manhã cedo Você senta aqui Olha para cima Para ele assim Aí você sente Uma paz Um sossego Vocês gostam De receber visita? Ah, eu adoro Receber visita Tem minhas amigas Eu quero que venham Todas elas E elas vêm E traz as amigas Delas, né As vizinhas Delas Vem um Pode trazer Pode trazer Crianças Pode trazer Tem muitas Crianças que não conhecem O manjolo Vem aqui para conhecer Às vezes Vem algum senhor Traz os netos Depois para conhecer O manjolo Que ele não conhece Isso é poucas pessoas Que conhecem E vinha muito Para ver o arroz Mas esse ano Não tem arroz Vai ter só migo E feijão Que é a fartura O presépio Desde pequena Eu aprendi Com meus avós Que a gente Tem sempre que plantar Um pouco de arroz De feijão E de milho Que é a fartura brasileira A comida do pobre Do rico É essa Então Dá mais saúde Para você comer O arroz E feijão Aquilo que você mesmo Plantou E no presépio Traz aquela paz E aquela ternura Da comida Que a gente come A gente sabe Que é o arroz E feijão Esse é o básico nosso Que lindo Eu já tive A oportunidade De conhecer De perto Esse presépio É fantástico E vale a pena Você levar A sua família E as crianças também Não, achei incrível Eu já quero ir Não fui ainda não Vai aqui pertinho Aqui pertinho Pertinho Ó, no próximo bloco Tem mais TVC agora, hein Pois é E lembrando Põe aí, vai Lembrando Que tá chegando a hora Do sorteio Da Mademina Isso mesmo Ó lá, ó 3, 5, 2, 4 3, 5, 2, 4 14, 22 Sabe o que eu tava pensando aqui? 14, 22 Pensa A pessoa que levar A poltrona Também vai levar A petisqueira? Os todos juntos É o kit É o combo É o combo Nossa, boa sorte Participa, dá tempo Aquela petisqueira Com azeitona Um saeminho Um provolone Você não tá colaborando Com a minha fome não Tá? Ó Só destampa Aqui 3, 5, 2, 4 14, 22 Salva Salva e manda Hashtag TVC eu quero TVC eu quero Muito bem Já já eu volto Com mais TVC agora Não sai daí TVC agora Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Papai Noel Até você comprando o MSCAP Claro É só pra nossa região Por isso Mais fácil de ganhar E tem 300 mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil O Supergiro 50 prêmios de mil reais Serão 50 ganhadores de mil reais cada E no quarto sorteio 300 mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra O SESC tem a educação Que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia É nossa aliada Porque nós somos bilingües E certificados por Cambridge Porque nossa estrutura É completa E tudo isso Contando com material didático Já incluso Na nossa mensalidade SESC O futuro já está pronto Para mim TVC agora Muito bem De volta com TVC agora Mari Verdam Hoje vamos conhecer Uma garotinha de 10 anos Que é campeã do Jiu Jitsu Olha Representando Três Lagoas Olha aí gente Vamos conferir Hoje vamos conhecer A Isabela Mata De 10 anos Assim Ao lado da mãe É mais uma criança comum Mas o olhar angelical E de sorriso fácil Se transforma Numa poderosa guerreira Dentro dos tatames A mãe nos revelou Que pretendia levar a filha Para o balé Mas a menina Ao assistir uma luta Da amiga Foi amor À primeira vista Pelo Jiu Jitsu Para falar bem a verdade No começo Era bem assustador Chegava em casa Com os roxos E eu falava assim Ah filha Vamos desistir E ela falava Não Isso aqui é minha vida E aí Fui acostumando Com ela assim E aí Com o tempo A gente começou a apoiar Com 20 dias já de treinando Ela teve o primeiro campeonato Aqui na cidade E ela falou assim Mãe eu quero participar Eu falei Ah não Muito novinha Aí eu fui Perguntei para o mestre O que ele achava E ele falou assim A hora é agora Todo momento é momento Eu falei Ah então vamos escrever Aí ela foi lá Participou Ganhou em primeiro lugar Aí ela falou para mim Mãe Isso aqui nunca mais eu vou sair Isso aqui é o esporte Que eu amo a minha vida E de dali em diante A gente começou Só a apoiar ela E falar Se é isso que ela quer mesmo Nós estamos junto com você A Isabela É aluna do mestre Tatu Com quem treina há um ano O próprio mestre Sabe que Isabela É como uma pedra preciosa E que precisa ser lapidada No caso do jiu-jitsu Precisa de mais treinos Cara A gente assim Tem bastante potencial Tem muita coisa A corrigir ainda E essa competição Agora no final de semana Esse mundial Realmente foi um divisor de água Viram lá muitas crianças Que tem já Já tem a carreira Praticamente já com Bem consistente já Né cara Então E eles competindo No mesmo ambiente deles Né Viram ali Eles os seguem No Instagram Nas redes sociais Ali Então vendo eles ali Pessoalmente E lutando na mesma arena Então para eles Foi um divisor de água Então com certeza Voltaram com mais Vontade Mais garra E vão treinar com mais força E potencial Todas elas tem E nesses 12 meses De competições A jovem atleta Coleciona medalhas Títulos de campeonatos regionais Nacionais E até mundiais A Isabela tem um grande potencial Para o jiu-jitsu O problema é custear Os campeonatos Em média Um campeonato Pode custar por atleta 3.800 reais No caso da Isabela Que depende exclusivamente Dos pais Este valor Pode pesar no fim do mês Para a família Já a Naine Já a Naine explica Que eles inventam Várias formas De agariar recursos Até mesmo Criaram um grupo De WhatsApp Onde rifas São ofertadas No assunto financeiro Vale tudo Para que a filha Possa competir Então eu trabalho Eu sou na Edzarni Manicure e Petcure Meu marido Trabalha numa empresa E aí nós temos A nossa renda Que também tem Que pagar as nossas contas E nós temos Um grupo no WhatsApp Que são de amigos E familiares E aí para ir Para esse campeonato A gente faz rifa Pede ajuda deles Para a gente Estar participando Dos campeonatos A frustração Para um atleta Não poder competir É pior que a derrota Dentro do tatame E a própria Isabela Está aprendendo isso Na pele Ela não vai participar Do último torneio De jiu-jitsu Que acontece agora Em dezembro Justamente Por falta de patrocínio Ah Não foi muito bom Mas Você tem que se preparar Para o outro Deixa Descer de lado Hoje já foi E tem que se preparar Para o outro De acordo com o mestre Tatu A Secretaria de Esporte Juventude e Lazer Ajuda no transporte Desses atletas Mas o custo São muito mais Que translado Como pontua o mestre Tatu A dificuldade De você Hoje A gente tem menos problema Em relação a isso Porque os pais Eles fazem bastante ações Aí Que ajudam bastante Fazem das tripas O coração Para que a molecada Consiga ir Às vezes tem alguns Até meio endividados Porque Já fizeram muito Mas Com certeza A pior coisa Para um atleta É treinar 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 E não conseguir Participar da competição Isabela é uma guerreira Que não se abala Com qualquer queda E o futuro dela No esporte É grandioso Força Isabela Muito grande Eu tenho muitas coisas Ainda Para fazer Que graça Gente Ó Isa Um beijo Para você Tá E parabéns Apenas 10 aninhos Gente Olha isso Ó Chegou uma hora De dar um recadinho Para vocês De mundo das tintas É assim mesmo Um nome forte Em tintas Das melhores marcas Com os melhores preços E também Com uma grande Diversidade Em cores Sim São mais de 2 mil cores Mais de 2 mil cores Para você Deixar aí A sua casa Ou a sua empresa Ainda mais bonita Confira Está precisando De tintas de qualidade E preço baixo Corre para o mundo Das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três lagoas E região Aqui você encontra Marcas como Souvenir Coral E Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições De pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2.543 No Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Mundo das Tintas O nome forte em tintas Isso mesmo Vamos Vamos Beto Carreiro World Sério? Ganado O que mais? Bombinhas Não Errou Não foi? Não Balneário Balneário Camboriú O que mais? O que mais? Primeiro Curitiba Nossa Curitiba Curitiba é incrível Vamos falar com nossos Um abraço Pessoal do bairro do Portão Lá em Curitiba Bairro do Portão Lá em Curitiba Que legal Não sabia não Já foi em Curitiba Já foi em Curitiba Vamos falar aqui com o pessoal Ivanilso já está aqui Já está aqui com todos os emojis dele Só comentando na nossa live Ivanilso Um abraço pra você Obrigada pela audiência Pelo carinho De sempre E vários joinhas Que mais? Luciene Gomes Bom dia Jardim Eldorado Oh Lu Beijo Beijo pra você E todos os moradores do Jardim Eldorado Ribá Lá em Macapá Um abraço pra você também Tamo junto Que mais? Temos mais? Que mais? Não JP News Ó a Dina Souza Bom dia Israel Bom dia Dina Beijo Dina Ó vem pra cá Tô indo Vem pra cá Porque no próximo bloco Temos sorteio Uma petisqueira E uma poltrona Da Mademinas Oferecimento Mademinas Aqui Manda aí vai TVC agora eu quero Dá tempo? Dá? Dá Dois minutos Por favor Dois minutos E encerra a contagem No próximo bloco Já tem sorteio Não saia daí O TVC Shopping Tá aqui na Pé Legal Na Pé Legal Você encontra tudo de especial Bora conhecer? Calçados pra toda a família Do bebê ao vovô A vovó se encontra Aqui na Pé Legal Calçados Você encontra uma variedade Incrível Tem até calçado Pro cowboy aqui Ô Renata Calçados pra toda a família Atendimento bom E preço especial Isso? Exatamente As melhores formas de pagamento Você encontra aqui na Pé Legal Dividimos até em 10 vezes Sem juros No cartão de crédito Ou em 5 No crediário da loja O endereço da Pé Legal Rua João Carrato O 165 aqui no centro de Três Lagos Bora pra Pé Legal Atenção mulher Se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo Aqui você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos, design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas E você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 3047-3700 Ou também pelo aplicativo Morena Mulher Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho Hoje o TVC Shop está por aqui As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados Do tamanho P ao G Croissant assim você nunca viu igual Tem croissant com recheios clássicos, especiais e prêmio E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas Eu agora vou saborear as minhas escolhas Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 35097500 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado 35097500 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios 35097500 Do RCN Juntos A gente faz a diferença TVC Agora Agora tá na hora E rufem os tambores Rufem os tambores Meu Rufem os tambores Porque chegou a aula de saber quem vai levar pra casa Uma poltrona e uma petisqueira Oferecimento Mademinas Dona Mari Verdam Elias Vicente TVC Agora eu quero Final do telefone 9651 Elias Elias Vicente Você acaba de ganhar uma poltrona E também uma petisqueira Lá da Mademinas O Elias Eu quero fotos Eu quero fotos De você sentado Nessa poltrona E beliscando Na petisqueira Manda foto pra ela E o convite pra nós Que nós iremos Estampar E comer Muito obrigado Já chegamos ao fim Chegou Foi bom Vamos embora Vamos embora Um beijo pra vocês Uma ótima tarde Uma ótima noite de quinta-feira E amanhã Sextou Obrigada por mais um dia aqui conosco E ó Beijo pra vocês E até amanhã Tchau Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Sesc Educação que conduz para o futuro TVCHD